o problema de som que acho que não estávamos a ouvir o mar e depois começámos a ouvir o paqui paqui a coisa que se passou Estava a dizer as minhas Estava a dizer as minhas Estava a dizer as minhas Ah se calhar devia estar a dizer algo mais no ar e isto não gostou e isto... Isto é automático, é automático não é? Tem aqui um filtro, tem aqui um filtro Isto é que eu uso o x-split que é por causa do x Ah pode haver todo tipo de conversa que não há problema nenhum, é do x É com o x, na primeira parte gosto muito desse É porra é, é muito bom É não, eu primeiro não tenho tido problemas com este streamlabs OBS Mas provavelmente agora qualquer coisa aqui se passou que deixou de ouvir A maior parte usa isso porque é grátis E eu tenho um x-split que já tinha há muito tempo E me deram uma licença vitalícia e eu achei que era indecente de me aceitar Por isso é que eu uso o x-split Bem, vamos também quase terminar digamos assim Estão a falar de portugueses e isto e muitas de vocês por acaso não estão um bocado... Também, na maior parte dos pilotos nem sequer são portugueses da Atlântica Olha, já temos mais portugueses que o que tínhamos Já temos alguns... Há uma quantidade de jeitosa Já temos uma quantidade de jeitosa Mas há uma quantidade de jeitosa, claro que é todo o fogo Depois é por época Na época é que tínhamos um país peruano Então criámos uma time peruana Então eles quase ganharam tudo, não é? Portanto, quase ganharam tudo Que foram agora ganhar o WEC lá com o Nico Barclay Que foi o nosso piloto E era um dos pilotos peruano E com grande sucesso É um fabuloso piloto Um bom chefe de campo Não tinha resultado No Peru estou muito bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Para fazer um bom trabalho Achei curioso porque Porque a malta dos pilotos indonésios Era engraçado porque eles têm uma atração tremenda do Portugal Mesmo qualquer pessoa que morrem no seu venho Devem ter uma ideia de Portugal Diferente Mas não, eles gostam mesmo de Portugal Fiquei muito admirado por esse facto Também fiquei admirado agora Os pilotos do leste São gajos que gostam de aprender português Gostam de aprender a falar português Temos pilotos romenos que já dizem É engraçado É aproximadamente E noto muito que Pelo menos não sim Neste nosso mundo Que há uma grande admiradora Portugal e pelos portugueses Somos um grande povo Exatamente Por Lourado A minha equipa é multifacetada Até temos pilotos Vários Há 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 mulheres Na equipa Etc Para Nossa equipa É Tem tudo Bem Entendo Tanto do Lourado que nem corre Mas aqui nós Há outras coisas Na equipa Não é Mas Dois Três equipamentos Não tem Corrido Em tratar as outras coisas E depois já está Não posso deixar de falar No meu braço direito Que é o Zé Jesus Que é o homem Que organiza tudo Que tem a ver com o nosso servidor Com os nossos campeonatos Agora Ajudado pelo Martin Vinders Mas O Zé Eu sei que o Zé É a equipa Não seria a mesma Da mesma maneira Que o Tom Macarrel Que tem estado ausente Não tem grande tempo Somos as peças que fazem Com que a Atlântica ande para a frente O Zé é muito importante Da mesma maneira que outros Depois temos os pilotos muito dedicados Português Vou falar só Num calo Tem o Luís Almeida Que tem nas mãos Portanto a academia Na altura em que estávamos No Race do Play Nós tínhamos uma academia Procurávamos jovens talentos E a partir daí depois eles passavam para a equipa A principal Nós tínhamos Nós no Tínhamos até para aí 4 ou 5 anos Uma das vezes era a academia Onde estava o Responsável era o Luís Almeida E ela Pá Tinha Tinha um cheiro Pior que cão Não é? Para descobrir bons talentos E descobrir Bastantes talentos Pá Temos um renascimento Pá Que está conosco desde o início Sempre Sempre nos apoiou E tudo Pá É É mais velho que eu É E também mais rápido que eu Não sei dar Caralho Mas é estupidamente rápido Não percebo como é que aquele gajo Com 70 tal anos E nada está depressa Ao nível dos pilotos Ao nível dos pilotos de turma Não tem assim grande tempo Tem problema de coluna O chateia Pá Ou seja Temos agora Um plano também Muito bom Para a IGTs Que é o Que também E ainda a fazer Setups Aliás Eu acho Acho que deve ser Aquela que faz Setups muito mais Próximos Setups Eu faço um setup Se dá um setup Se calhar não consegue ligar Não Por exemplo O Conor O Conor É uma carga É fóbuloso A fazer setups Faz todos os setups Como o Tec E eu não consigo ligar os carros Com um setup de outro Pois isso Isso por acaso Tal como Na cidade também Não é? Assim acontece muito isso Setup muito bom para o outro Para o outro Pode não ser nada de jeito Nada de jeito Sim Já me aconteceu muitos casos desses No fundo não é? E é um difícil de lembrar-se Um difícil de lembrar-se Mesmo a mesma maneira de simuladores É esse É arranjar um setup Que vier para Apá Os Os cinco pilotos Como nós tivemos um carro Com cinco pilotos No VEC Portanto tivemos que arranjar um setup Para cinco pilotos Pois Todos estivessem bem Não é? Isso é Difícil Não é? Apá Mas chega-se lá Tem que se chegar Que a meio Na vida real é igual Não é? Não é? Nós também temos que chegar Não é? E depois dá-lhe uns toques No break-piece Etc Etc Quando passa o carro E não sei o quê Não é para não ser complicado Sabe o que? Nós oramos cada vez que Alguém se coloca o carro Eu mexo no banco E eu treco pelas paredes Portanto eu nunca podia ser Mas que passava Para ele me sentar assim O carro Não é? Mas isso não acontece Na vida real Portanto É completamente diferente Bom Mário Ficamos por aqui Acho que foi Conversa boa Humor e qualquer coisa Acho que foi Não tem uma nota da fotografia Para depois ir atrás de ti Que é assim? Este Porsche Não se vê ali o Audi Também já Já digamos São históricos São uns carros históricos Não é? Carros velhos Completamente históricos Só está ali o Toyota Que vai lá Vai lá ver se este ano ganha Então ganha Vai correr sozinho Vê se o Alonso consegue ganhar Faz-me lembrar as corridas As corridas Que o piloto vai lá correr sozinho Tanto é fácil Mas Este ano aquilo vai ser um bocado esquisito Digamos assim Vai ser o policial do Toyota Enquanto eles vão a variarem Depois quando a variarem É que começam a escolher Vai ser os Toyotas Vai ser os outros LMP1 LMP2 GTEs Pois Quer dizer Eu gostava dos Grupo C Não é? Principalmente de Mazda 7 Era o carro que eu gostava de um dia guiar Gostava de um dia guiar esse carro Andei parecido Andei no Mazda com o meu pai ter No RX-8 Que tinha um motor também rotativo Que era qualquer coisa fabulosa Que ele atingia com 11.000 minutos por minuto É uma lei disso Mas era assim Carros fabulosos E por acaso não para mim também Pronto então ficamos por aqui Já sabem Vão a A página do Facebook E a página do Atlântico Que é a Atlântico Não tem como Google Atlântico Motosport Atenção que é uma motosport Se não é esse Que não é a mesma coisa Parece que é material de Sei lá Ok Comentas Também É fácil perceber quando forem à página Ou quando no Facebook Ou isso é fácil Fácil perceber Chegam lá vê-lo Ou com muitos de carros Basta pôr uma dúvida É o que aparece Eu depois também vou pôr na descrição do Da entrevista É que o gajo que fez o site do Atlântico De maneira de ser Não sei quem foi Não faz a mim não Não faz a mim não Não faz Porque temos muita informação Muita informação Muita informação Portanto é fácil É fácil descobrir É fácil E apareçam nas nossas corridas Pois precisamente Agora é isso mesmo Há bocado disso E volto outra vez a relembrar Quem Quiser Quiser Não é bem assim Mas pronto Vão lá Ao vosso fórum Inscrevam-se na O campeonato Neste momento não precisa de inscrever Basta haveria já Para poder fazer Coisa joia Não precisa de fazer banal Neste momento é só Há umas voltas Que querem participar No campeonato E aí tem que se inscrever Através do Discord E pronto Depois fazem inscrição Na corrida deste domingo Por exemplo Depois vão receber A password do servidor Para entrarem E pronto Depois no domingo Tenham a password E entram E fazer a corrida E de preferência Não ficarem muito Muito bem E chatear E chatear os ejes O senhor Jesus Tem um trabalho complicado Para ir Neste campeonato Acho que ainda Nem fezColhão Acho que ainda Não E o fim de semana O fim de semana Da corrida anterior Foi uma chateça Pá porque Eu fiquei com o carro Em Viana Para a Campanha Da Água O Zé Não tava O Marti Estava para não correr Acabou por correr Porque tinha que alguém dar apoio ao servidor, e eu estava a ver que tinha que pôr o servidor a trabalhar através de smartphone, opá, foi uma confusão de todo tamanho, mas lá correu bem tirando aqueles cortes que foram reportados houve muitos DNS foi uma corrida assim que correu mal mas pronto, mas de qualquer maneira foi uma grelha temos tido grelhas porreiras, muita malta a participar, boas equipas, bons pilotos, muito bons pilotos na Season 2 que neste momento está a fazer o black paint com o real black paint real é por outro marido que é o David David portanto, opá temos lá uma e, opá não conseguirem passar os filhos, não conseguirem passar ok é só para ser ok, então olha Mário, mais uma vez obrigado este desafio parabéns pela entrevista mais gente vale a pena dar a conhecer o Simba Racing aquilo que se faz cá e lá e etc vais ter grandes surpresas quando começares aí a procurar quem e o que é que vão fazer há aí coisas fabulosas a ser feitas coisas muito boas mesmo muito boas pronto, terminamos por aqui obrigado a quem esteve a assistir ok prazer e voltamos para a próxima está bem, ok obrigado até lá obrigado até lá